Bom, então nós vamos dar continuidade com os últimos capítulos do estudo sistematizado do Evangelho. Nós estamos falando sobre a ação da prece, transmissão do pensamento. Já foi lido, continuidade, nós paramos aqui na terceira. Quem atende nossas preces? A terceira pergunta. Bom dia, Síria, seja bem-vinda. Um beijo no seu coração. Mas, antes de falar sobre essa, fazer a terceira pergunta, a gente vai estar fazendo um resumo, né? Que as nossas preces é uma conexão com o nosso Pai Maior. Nós entramos em sintonia, por quê? Todos nós estamos mergulhados em Deus, né? A gente nunca pode esquecer disso. Todos nós estamos mergulhados em Deus. A gente costuma falar assim, Deus está dentro de nós. É nós que estamos dentro de Deus. Nós é que estamos mergulhados dentro do fluido cósmico universal. Então é muito bom lembrar isso, porque se nós estamos mergulhados, isso, Cida, é exatamente igual peixes no oceano. Se nós estamos mergulhados em Deus, é nós que fugimos dele, né? E pra gente fazer uma prece, a gente também nunca pode esquecer que quando a gente mentaliza, quando a gente vai fazer uma prece, a gente tem que estar bem com a gente, a gente já viu isso, já leu também, a gente tem que estar bem com a gente. Por que será que a gente tem que estar bem com a gente? Se eu tiver mergulhada dentro de mim mesmo, preocupada, cheia de conflitos, não é? Essa energia que eu vou tentar emitir não vai nem sair de dentro de mim. Porque eu vou estar, vai estar cristalizado dentro de mim, eu vou estar, eu não vou nem vibrar, não vou conseguir vibrar. Então, antes da gente fazer uma prece, é tão importante a gente entrar dentro de nós, olhar os nossos sentimentos, que também já foi falado isso. Bom dia, Plenitude, bom dia, Luciano, bom dia, Diego, sejam todos bem-vindos. É muito importante isso, porque como que a gente vai elevar os nossos pensamentos, ainda carregados de sentimento de ódio, de raiva, de rancor? Exatamente, Silvana, olhar para o nosso interior. Por que a gente, como que a gente vai irradiar essa energia, se essa energia está bloqueada por nós mesmos? Porque a gente que bloqueia tudo em nós, não é? A gente que bloqueia isso em nós. Quanto mais eu estou olhando para dentro de mim, trabalhando os meus sentimentos, é desobstruindo, todos esses, tipo assim, nódulos que existem em nós. É igual, assim, as nossas vias respiratórias, que está congestionada por uma gripe. A gente nem respira direito, não é? Então a gente tem que ir dissolvendo, para surtir mais efeito quando a gente for fazer a prece. Porque essa energia vai estar desbloqueada, ela vai ser emitida. Isso ajuda muito, gente. Bom dia, Leonardo, Piclade, seja bem-vinda. Um beijinho no coração. Então, olha só. Quem atende as nossas preces? Vamos lá. Quem atende as nossas preces? A Luísa está dizendo, é como a meditação, respirar fundo, limpar a mente, para que possamos nos elevar e entrar em contato com a energia superior. Exatamente, Luísa. Exatamente. Porque senão não vai chegar. Essa energia não vai sair de perto de nós. Ela não vai se exteriorizar, não vai ser estendido, né? E os espíritos, às vezes, nem vão captar. Porque nós não temos a força necessária, nós não temos a fé necessária. Poxa, se eu não posso trabalhar nem dentro de mim, como que eu vou querer emitir coisas? Não é? A gente vai estar bloqueando sempre, gente. Isso é muito importante. Então, por isso que existe a prece. É o momento de você... Não tem nem como, né, Luísa? De você entrar em contato, porque você está mergulhado dentro desses fluidos iluminados de Deus. Então, nós vamos elevar esses pensamentos. Mas com o coração limpo, com o coração transparente. Ou então, olhar para dentro de nós mesmos e falar, olha, meu Deus, eu estou passando por certas dificuldades. O Senhor está vendo. Os espíritos estão vendo. Jesus está vendo. O nosso protetor está vendo. A minha força de vontade. A minha perseverança. Vocês estão vendo a minha luta, que não é fácil. Porque às vezes eu dou dez passos, volto cinco para trás. Mas eu estou tentando. Estou tentando trabalhar com esse sentimento. Então, nós temos que ser... É... Autêntico. Para conosco mesmo. Porque se eu não tivesse... Eu vou estar me enganando. Eu vou estar me enganando a mim mesmo. Eu vou estar me enganando a mim mesmo. Não é? Eu vou estar me enganando a si próprio. E ele sabe. Ele sabe. Ele vê o esforço de cada um. Sincero para consigo mesmo, Maria. Não é? Ele está vendo o nosso esforço. Ele está vendo, às vezes, ali, como que se diz, a gente lutando, lutando. Aí vem o outro e dá uma cacetada na cabeça da gente. E a gente cai. A gente tem que lutar com esse sentimento. Para que eles não cresçam dentro de nós. Sentimento de ódio, de raiva. Que vai... Que vai desobstruindo. Que vai ali... Como que se diz? Que vai... Criando nódulos. Doenças em nós. Que vai nos... Intoxicando. Congestionando. Tudo em nós. Né? Então, existe, no plano espiritual, espíritos, como sempre houve uma organização que a gente não tem nem noção. Os espíritos estão ali atentos a tudo. Né? Existe os espíritos encarregados. Encarregados. De ouvir. De atender. De captar. Todo esse nosso amor. As nossas preços. Os nossos pedidos. Existe. A gente viu, né? Lá no filme O Nosso Lar. Ficou tão bem claro. Ali todos os departamentos. Cada um com o seu trabalho. Lua, seja bem-vinda. Suzana, seja bem-vinda. Mas e se as nossas vibrações não chegam? Não tem forças necessárias para chegar. Não vai sair mesmo daqui. E os espíritos vão anotar. A gente sabe que o nosso pensamento é importante. A gente sabe que a nossa fé é importante. A gente sabe que todos os dias se a gente tiver ali aquela autoestima, pensamentos elevados. Isso é muito importante. Vai nos favorecer muito. Nos favorece muito. Como que eu quero que a minha prece seja ouvida e seja atendida? Se eu não acredito. Se eu não acredito. Nem em mim. Como que eu vou querer? Por isso que é importante a gente ter a nossa autoestima. Nos amar. Nos amar. Ter esse sentimento correndo em nossas veias. Em nossos... Né? Esse fluido energético. Positivo dentro de nós. Para que na hora certa seja... Eles captam. Né? Eles possam captar. E só depende de cada um de nós. Só depende de cada criatura. De cada criatura. Somente de cada um de nós. Eu não posso. Eu posso orar pelos outros. Eu posso. Eu oro pelos outros. Por todos. E essa energia... Quanto mais eu oro em coletividade... Mais ela vai ser... Ela se estende. Mais eu vou... Como que se diz? Expandindo. Expandindo essa energia. E depois ela volta para mim. A gente não pode ser egoísta. Orar só por nós mesmos. Né? Tem essa ainda mais. Vai ficar somente ali. Né? Orar por mim. Só pela minha família. Eu tenho que orar pelo planeta. Por todos. Isso demonstra um sentimento... De fraternidade. Que é isso que nós devemos ter. Não adianta nada. Eu ficar orando, 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 orando. Todo dia. Todo dia. Toda hora orando. Mas com sentimento de egoísmo. Como que vai surtir efeito? Como que a gente quer receber... Se a gente não doa? Porque cada... Quanto mais eu oro em prol de todos, mais vai aumentando essa energia. Mais vai aumentando. Vai juntando com outras. Entende? Porque nós estamos todos. Todos. Interagimos todos nós. Ninguém está longe de ninguém. Nós estamos interligados. Se nós estamos mergulhados dentro de Deus, então nós fazemos parte de um todo. Olha a importância. Então nós temos que aprender. Nós temos que pensar em todos. Fazer a prece pelo bem do universo. Nos lugares mais longíquos. Onde não há sol. Pelas zonas abissais de escuridão. Nós temos que imaginar. Nós temos que pensar. E medir. Olha que coisa linda. Nós estaremos demonstrando humildade. Bom dia, Orquídea. Seja bem-vinda. Um beijinho, querida. Seja bem-vinda. Viu? A Maga disse. O Dudu disse. Deus ouve sim as nossas preces sinceras, humildes. E nos responde através dos acontecimentos da vida. Embora não do modo que pretendemos. Nem no espaço de tempo que queremos. Não, Dudu. É de acordo com as nossas necessidades. É de acordo com as nossas necessidades e merecimento. O que eu tenho que fazer por merecer também. A Maga disse. Temos que aprender o tempo de Deus. Saber esperar. Está pronto. Porque o que decidimos aprender a compreender. Se o que pedimos é bom para nós. Porque muitas vezes não conseguimos compreender isso. Sim, Maga. Nós temos que... Nós temos que... Que aprenderam a ouvir o tempo de Deus, sim. Mas também... Nós temos o nosso tempo também, né? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós é que... Nós é que modelamos... Tudo em nós. Nós modelamos a nossa matéria. Vai depender somente de nós. Porque os bons espíritos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. A gente nunca pode esquecer disso. Primeiro tem que partir de mim. Dependendo daquilo que eu busco, dependendo daquilo que eu quero, que eu almejo, que eu tenho fé. Eu vou ser ajudada. Isso é fato. Isso é fato. Tudo que eu pensava, tá plasmando. É fato. Agora... Se eu mereço. Se é na hora certa. Né? Porque Deus sabe. Se aquilo... For causar... A minha queda... Às vezes... Não vem na hora certa, não. Mas a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente plasma. Porque... Acontece. Dia menos dia, está acontecendo. Porque saiu de dentro de nós, Zé. Nós plasmamos. Nós vamos ter que conviver. Porque tudo que nós pensamos, são filhos que nós geramos. Se é amor, se é a dor. O problema é de cada um. Nós vamos ter que, depois, sustentar ou educar esse filho que é nosso. Mas, Maria, numa prece, numa oração, numa prece, tem que compreender o tempo de Deus. Porque, às vezes, só pedimos quando precisamos. Quando estamos bem, esquecemos dele. Lógico. As coisas não acontecem assim num passo de mágica, né, Dudu? Não existe milagre, a gente sabe. Não existe milagre. Existe uma reação de uma causa. Existe uma reação de uma causa. Que são os nossos pensamentos e as nossas necessidades. Se eu não fizer por merecer, eu não vou ter mesmo. Se eu não fizer por onde, milagre não vai existir na minha vida. Então, às vezes, as coisas não acontecem, porque nós não fizemos. Porque nós não merecemos, Dudu. A lei de Deus é pra todas. Ela é perfeita. É pra todos. Se você não fizer, não tem como. Não tem. Eu não tenho como tirar de dentro de mim aquilo que eu não conquistei. Não adianta. Não adianta. E ele sabe o que é melhor pra nós. Mas nós também... Oh, meu Deus, se fosse assim, nós não teríamos o livre-arbítrio? Poxa, gente, não é? Seríamos manipulados? Seríamos manipulados? Aí não dá também, né? Aí, onde que estaria a lei de Deus? Porque nós temos a nossa consciência. Tá tudo aqui. Gente, se eu não mover algo... Esse algo não vai sair do lugar. Exatamente o ácido. Só damos aos outros o que conseguimos. Nós estamos aqui pra quê? Nós estamos aqui pra estudar. No dia a dia, aprender. Aprender. A ser forte. A ser melhor. A olhar o outro. E entender como ele é. É difícil? É difícil. Porque é uma luta muito grande. Porque a gente vai estar ali sendo testado nos pontos mais fracos nossos. A gente vai ser testado nos pontos mais fracos que a gente mostra. É os nossos sentimentos. É os nossos sentimentos. Cada um de nós sabe como que nós somos. Não é? Através dos nossos pensamentos, acaba gerando os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos geram uma ação. E a nossa ação é o resultado. Gera um resultado. Gera um resultado. Se vem aquele pensamentozinho de raiva. Já gerou o sentimento. A gente já se intoxicou. É duro isso. Amarga. A dor e o sofrimento vem para nós aprendermos. Quando não aprendermos com amor. E mesmo assim, muitas vezes, vem a dor. E a pessoa, a dor e a pessoa não aprendem. Não se transformam. Se revolta. Pede para sair de determinada situação. Mas não se modificou. Como merecer. Então, maga. Bom dia, Nilva. Seja bem-vinda, minha querida. Miriam. Seja bem-vinda. Beijinho no coração de todos. Então, maga. Aí vem a dor. E mesmo com a dor, a gente não aprende. Aí vem a expiação. Aí não tem como fugir. Né? A gente vai ter os testes. A gente não aprende com os testes. Que é uma oportunidade de aprendizado. Está testando. Então, vamos tentar um pouquinho se melhorar? Aí a gente não ouve. Aí o que vai acontecer? Automaticamente, eu vou expiar. Porque a expiação é na carne. Aí eu vou vir surdo, mudo. Eu vou vir do jeito que... Das minhas necessidades de expiação. Não tem mais teste. E nem tem provação mais. Porque já foi dado todas as oportunidades. Não houve a melhora? Então... Eu acabei lesando. Eu acabei lesando. Eu mesmo acabei lesando os meus órgãos. Né? Então... Aí não tem como eu fugir mesmo. Não vai ter como eu fugir mesmo. Né? Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui. Então, para nós terminar essa... É, Wasser. Fala, nossa. O orgulho. Meu Deus do céu. Dificulta tudo em nossa vida. Nos paralisa, né, Wasser? Exatamente, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Então, vamos lá. Quem atende nossas preces? Os espíritos encarregados de executar a vontade de Deus e suas leis. Olha aí. Então, isso aí. As preces feitas a Deus, escutam-nas, os espíritos incumbidos, de execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Então, olha só que maravilha, né? Então, foi aqui que eu já expliquei também que a gente está mergulhado, né? No fluido cósmico universal e que eles ouvem quando nós estamos com toda fé e com todo amor, né? Dirigido, pois, os pensamentos para um ser qualquer na Terra ou no espaço de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento como o ar transmite o som. Olha só. Que maravilha, né? Ok, Duda. Ok. E olha só. A energia que a gente emite a gente recebe de volta, meu Deus. Olha que maravilha. A gente recebe ela de volta multiplicada. Muriel, seja bem-vindo. Um beijinho. A gente recebe ela de volta multiplicada. Olha só que bênção. você recebe em dobro tudo aquilo que você emitiu, desejou. Olha como que a gente tem que se portar adiante assim e se e se se despojar pelo menos nessa hora da prece de todos os sentimentos de egoísmo. Então não é orar, não é só fazer o Pai Nosso, não, gente. Não é assim. Falando mecanicamente, não. A gente tem que olhar para dentro de nós para poder emitir o que há de melhor dentro. O que há de melhor. O sentimento que há de melhor que todos nós temos. Todos nós somos bons. nós somos filhos de Deus, nós somos mergulhados em Deus, nós somos luz. Ora, estamos, ora estamos preocupados, ora estamos com raiva, mas isso são momentos. Bom dia, Nando, seja bem-vindo. Isso são momentos, gente. Por quê? Porque deve ter acontecido alguma coisa que nos deixou assim. Mas nós não somos assim. Nós não somos ódio. Nós não somos raiva. Tudo passa, flor. Nós temos que aprender a diluir isso. porque tem espíritos que guardam por muitos e muitos séculos esse ódio, essa raiva, essa revolta. Até que ele vem aprender a perdoar. São rancorosos, né, Maga? Sim. Existem espíritos que são rancorosos, com certeza. Então nós temos que aprender às vezes isso aí e é normal do ser humano. A gente vai sentir mesmo que nós estamos ainda em aprendizado. Nós estamos ainda em evolução, né? São exercícios para nós. São exercícios. Empanamos essa luz com nossas atitudes negativas, mas a dor nos desperta para perceber isso. Sim, Orquídea, isso isso, Maria. Ninguém ainda pode se dizer perfeito, porque nós temos de ser preenchido. O nosso lado sombra ainda está para ser preenchido. Através da nossa busca, através do da gente desenvolver o amor. amor. Na verdade, nós estamos aprendendo a desenvolver o amor. Nós não sabemos o significado da palavra amor ainda. Nós amamos egoisticamente. Não é? É, Marga, nós temos uma longa caminhada. Nós estamos aqui no planeta Terra é para desenvolver esse amor. É o self dentro de nós, o self. O self que é o espírito imortal. Gente, isso que nunca podemos esquecer. Às vezes a gente esquece. Por quê? o ego nos dá uma rasteira. Esse bendito ego que está enraizado no nosso no nosso no nosso como que se diz sensório sensoriais. Os nossos sentimentos às vezes é movido pelo ego. A gente está buscando, a gente está vendo, a gente está conhecendo o ego lá já. Nós sentimos esse sentimento. Não é para ter esse sentimento, é para controlar. Sempre acontece, né, Duda? Sempre acontece, exatamente. A gente tenta controlar, a gente tenta controlar, mas o ego fala mais alto. Porque o ego ele está enraizado em nós, no nosso sensório, nesses, ai meu Deus, eu estudei essa semana passada, mas não estou conseguindo expressar isso. E o que que tem que acontecer? Tem que acontecer que a gente esquece do amor. A gente esquece que o self, ele tem que expandir esse amor para controlar, equilibrar o ego. Porque é uma luta, é uma luta, o nosso lado sensorial, isso, Dudu. Ele está enraizado. A hora que a gente tem aqueles pensamentos, entra em contato com certas coisas, a gente já pensa, nossa, meu Deus, a gente quer, sabe, abraçar, embarcar tudo, e a gente esquece do amor que está ali. Aquele que tem que pensar, não, calma, tem para todo mundo, vai dar certo, vamos expandir, vamos pensar no outro também, não vamos ser egoísta, tem um olho maior que, sabe, então nós temos que sempre colocar o coração, olha, o self está aqui dentro do coração, que é o amor, o ego está aqui, na nossa visão, no nosso pensamento, diz que fala assim, olha, o amor, coração, aí vem, a gente vê, a gente entra em contato com tudo, e já vem aquele sentimento de egoísmo, aí a gente esquece o coração, falando mais alto, o amor, o sentimento, essa que é a briga nossa, gente, é o coração, se a gente colocar um pouquinho de tudo que a gente for fazer, que a gente for aprender, amor, tem gente que consegue guardar para si, porque não quer passar para ninguém os seus conhecimentos, é egoísmo, se eu falar para alguém, alguém vai crescer mais do que eu, ou vai ganhar, vai ficar melhor do que eu, então guarda para si, olha só, e ali ele já se bloqueou, as energias não saem dali, vai uma hora, uma hora, vai morrer, são os talentos que Deus nos deu, o que que aquele que recebeu o menos lá, ele não guardou, não enterrou os talento, e os outros multiplicaram, foi evoluindo, expandindo, é o amor, e voltou para eles tudo dobrado, isso, mas a gente esquece, o nosso selfzinho que tem que ser, que crescer, tem que dominar, tem que expandir, então quando esse amor que vem de lá, porque assim gente, olha ainda, é aquela cebola que você corta, você vê o miolinho da cebola em volta, todas as camadinhas, cada camada é uma vida que nós tivemos, e o amor está ali, aquela camadinha ali, aquilo ali é o self que tem que crescer, para vir limpando, desobstruindo tudo aquilo, que nós deixamos de cristalizações de ódio, de raiva, sentimentos, que nós vivemos, porque quantos erros, quantos erros não existem dentro de mim, para poder ser trabalhado, quantos erros, falando mais alto dentro de mim, para ser trabalhado, não é? Isso, Marga, devemos multiplicar, doar, ensinar, compartilhar com todos, que já conseguimos aprender exatamente, mesmo, Marga, com o coração ali dolorido, sofrido, não é? Mesmo olhando para dentro de si, vendo o tanto que tem que trabalhar, nós temos que seguir adiante, porque é bem melhor a gente seguir adiante, sendo pessoas maravilhosas, sendo pessoas dispostas a trabalhar, a se doar, em qualquer coisa, em qualquer campo que você sabe, passa, trabalhe, doe, se doa, mesmo, trazendo ali o coração apertadinho, sofrido, é melhor do que você se enclausurar, melhor do que você se enclausurar dentro de você, e construir muros, para depois você ficar quebrando o resto da vida, e não conseguir sair de dentro de si mesmo, como que você vai conseguir sair de dentro de você depois? Você não vai ter nem forças, então é bem melhor a gente estar fazendo a nossa parte e angariando, né, luz, angariando sentimentos, vibrações, energias, que nós vamos nos fortalecer, que a gente vai olhar para dentro da gente e vai compreender, porque quem que não traz um coração, quem que não traz uns sentimentos que ainda tem que ser trabalhado? Todos nós, Luiz, seja bem-vinda, bom dia, Zeli, Mário, Regina, sejam todos bem-vindos, quem de nós não trazemos ainda sofrimento, sentimento, pensamentos para trabalhar? Quem de nós? Até Jesus que veio aqui nos últimos dias dele ainda foi provação para ele, ele teve que passar por aquilo para superar, para superar o ego, você viu que ele não deu uma palavra de maldade para ninguém, o que ele sofreu, o que ele passou, ele superou, ele superou todos os sentimentos, todos os filhos do ego, ele superou, agora a gente vai cair, vai cair, quantas vezes são necessárias, não é? Nós vamos cair, mas vai cair, é Nilva, e você tem, Nilva, queria muito ter essa força que você tem, Maria, essa paz que você tem, você tem, Nilva, todos nós temos, meu amor, todos nós temos, basta que você consiga quebrar isso dentro de você, você tem, Nilva, você tem, com esses olhinhos azuis lindo que você tem, que você olha para os olhos da Nilva, aqueles olhos azuis que parecem um mar, você tem, Nilva, você tem, Nilva, o Duda disse, precisamos fazer de cada queda uma mola para levantar e aprender, a cada queda nos levantar mais alto, exatamente, Duda, nós temos que admitir que nós somos espíritos ainda, que estamos entrando em contato com tudo, e é necessário a gente entrar em contato com tudo, para a gente poder conhecer, tem pessoas que não se não se permite ser feliz, porque a felicidade é proibida, é proibido, não conhece, faça uma encarnação inteira, não conhece, por quê? Porque não, é que igual uma criança quando está ali colocando a mãozinha numa coisa áspera, numa coisa, numa coisa que, sabe, conhecendo as coisas, o tato, através do tato, aí aquilo ali espinha, aquilo ali queima, a gente não se permite, nós não conseguimos perdoar, Duda, nem a nós mesmos, quanto mais os outros, aí a gente se enclausura dentro de nós, não desenvolve o amor, e só vai desenvolver o quê? A autoestima, e como que nós vamos conseguir orar? como que nós vamos emitir, exteriorizar essas vibrações se elas não não existem, nós, nós precisamos vibrar, nós precisamos amar, nós precisamos deixar, se intrigar, nós vamos bater a cabeça, nós vamos ser magoados, vamos, claro que nós vamos, mas nós vamos aprender também, nós vamos tirar experiências boas das nossas experiências, das nossas experiências, eu preciso conhecer enquanto eu estou aqui, a gente tem medo, ah não, eu tenho medo, pronto, acabou, já, ah, eu não posso, pronto, acabou, acabou, pronto, morreu já, faz parte da nossa caminhada, maga, aprender, a gente tem que, se a gente não conviver com o outro, a gente vai aprender como? eu estou aprendendo com as minhas dificuldades, não é? eu não vou aprender com o bem estar ali, tudo bonitinho, todo jeito que a gente quer, não é? eu tenho que estar em contato com tudo, tudo, e é em todos os sentidos, fazer alguma coisa que a gente nunca fez, a gente tem que ser ousado, a pessoa que não é ousada, ela não vai aprender nunca, porque ela tem medo, eu tenho que me lançar no mundo, eu sempre falo que tem uma pessoa aqui que serve de exemplo, que serve de exemplo, que é a Ana Isabel, a Ana Isabel, ela serve de exemplo, eu nunca vi um ser do jeito que ela é, a Ana Isabel, espera aí, só um minutinho, gente, florzinha, você quer subir um pouquinho, flor? florzinha, cadê a nossa florzinha? sobe só um minutinho, flor, eu já volto, tá? peraí, é isso aí, flor, é isso aí, um exemplo de persistência, força de vontade, de fazer acontecer, foi tudo um mar de rosas? não, a nossa vida é um mar de rosas? não, 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 a nossa vida é uma conquista diária e vai depender de cada um a sua luta, de cada um, porque a felicidade é conquistada, é uma conquista nossa, nós conquistamos no dia a dia, aos pouquinhos, devagarinho, o trabalho é uma prece, a fé, a nossa ação, o nosso pensamento, então nós estamos longe, nós estamos longe de falar assim, eu conheço que a palavra amor, porque transcende a matéria, se eterniza, é gente, é isso aí, então nós temos que ser essa pessoa que vai em busca, porque nada vem na nossa mão, né, tudo bem que a vida, a vida traz para perto da gente tudo aquilo que é necessário para nós, para o nosso crescimento, a vida traz, porque nós estamos mergulhados dentro da lei de Deus, de ação e reação, mas a gente muitas vezes, através do nosso merecimento, a gente pode alterar tudo isso, através do nosso merecimento, através da nossa mudança, aquilo que era para ser tão ruim, a gente pode amenizar, a gente pode amenizar para os nossos sofrimentos, porque nós é que moldamos, nós é que moldamos tudo em nós, né, aí depender somente de nós, né, a vida é uma escola, né Silvana, a vida é uma escola, e a gente vai aprender sempre, sempre, sempre a gente vai aprender, né, então vamos lá, vamos lá aqui, para a quinta pergunta, a nossa vontade firme de pensamento, tem algo a ver com isso? então olha só, ele está perguntando, a nossa vontade e firmeza de pensamento, tem algo a ver com isso? O que vocês acham? Tem algo a ver com isso? Sim, né, com certeza, né gente, tem muito a ver com isso, né, exatamente, Orquídeo, nosso comportamento determina nossas provas, que podem ser amenizadas, com certeza, podem ser amenizadas, exatamente, é, se a gente fica, olha só, a gente tem a moratória, meu Deus, o que é a moratória? Se hoje eu tenho que desencarnar, a espiritualidade está vindo ali, o esforço, a dedicação, o amor, de que tanto eles precisam, eles vão aumentar esse tempo para mim ficar, ou para quem quer que seja ficar, é o merecimento, é o merecimento, né, vai se estendendo, vai se estendendo, né, então, olha só, de que forma a nossa vontade firme de pensamento tem algo a ver com isso? tem, olha assim, sim, muito, com certeza, maga, com certeza, com certeza, o Dudu disse, a coragem é um fato marcante em pessoas como a Ana, a Val, só que muitas vezes não trabalhamos isso, e ficamos esperando que tudo caia do céu, e vemos que o céu está dentro de nós mesmos, exatamente, Dudu, sabe o que mais bloqueia em nós? É o medo, é o medo, é o medo, porque se eu tenho medo, é porque eu tenho insegurança, eu não me sinto seguro de fazer porque eu tenho medo, pronto, e a gente vai conquistando isso, isso é uma conquista nossa, porque a gente não sabe o potencial que nós temos, por quê? por quê que às vezes a gente sente todos esses sentimentos aí? Porque nós mesmo bloqueamos tudo, a gente bloqueia, né, depois que é o quê? Para desbloquear isso aí, exige muito esforço de nós mesmos, exige muito esforço, né, muito esforço, nós vamos ter que trabalhar tudo novamente, esse lado inseguro meu, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas carências que nós trazemos, por quê? porque existe muitos eu dentro de mim mesmo, hoje eu tenho oportunidade, mas e nas reencarnações passadas, o que que eu estou trazendo? Quantos eus orgulhoso, arrogante, soberbo, quantas experiências mal vividas, que não foram solucionadas, não é? Está aqui dentro de mim, ainda falando alto, exatamente Mário, é igual um disco que fica arranhado, exatamente, exatamente, travamos nossa consciência, colocamos um cadeado e não deixamos exatamente do do, aflorar o que temos de bom dentro de nós, tudo que a gente for fazer, a gente é capaz de fazer, se você não sabe, aprende, aí entra a preguiça, entra o desânimo, entra, né, todos aqueles sentimentos, lá que são filhos de leto, né, que nós temos as nossas virtudes, e a gente não vê, e para, e olha gente, tudo isso que nós falamos aqui, por incrível que pareça, por incrível que pareça, influencia na nossa prece, influencia, né, vai influenciar, será que quando eu, eu mentalizo alguém, eu estou mentalizando com todo o meu amor, com toda a minha fé, de que aquela pessoa vai sentir, é igual na hora do passe, na hora do passe, a gente sente essas energias saírem pelas mãos, e radia o amor, não só, não fica só aqui, ela expande, gente, ela expande, expande, e os espíritos amigos, manipulam essas energias, e vão cuidar dos desencarnados que estão ali do lado, porque eles precisam da nossa, do nosso fluido animal, para curar o físico, porque eles já tem tudo ali para curar o espírito, pelo espírito, aonde está ali, a ser trabalhado, mas eles precisam do nosso fluido animal, porque nós somos espírito, matéria, nós somos espírito e matéria, então olha só a importância de deixar esse amor eclodir dentro de nós, nem que for nos momentos de prece, porque Deus conhece o coração de cada um, Ele conhece, a gente nem precisa questionar, porque Ele conhece, porque nós estamos mergulhados nEle, tá bom? Então só vou ler, terminar de ler aqui, e a gente vai passar para o trabalho de paz, então vamos lá, olha, a nossa força de vontade, firmeza de pensamento influencia sim, e muito, pois é segundo a intensidade do nosso pensamento e nossa vontade, que a nossa prece atingirá ou não o ser a quem dirigimos, a energia da corrente guarda proporção como a do pensamento e o da vontade, é assim que os Espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontra, onde se encontra, então é assim, é a energia do nosso amor que eles captam, tá bom? Então a gente para aqui, a gente vai então passar para o trabalho de paz, tá bom? então vamos, vamos elevar ainda mais os pensamentos e vamos mentalizar do nosso Deus Criador, Senhor da vida, mentalizando Maria de Nazaré e todos os Espíritos amigos que nos acompanham aqui na nossa salinha, mentalizando também os nossos médiums, que eles possam ser, Senhor, assistido nesse instante, que nós possamos, Senhor, absorver todas essas energias em prol do nosso bem-estar, que Jesus, com sua imensa luz, esteja nos amparando, Senhor, que esse é o trabalho do Cristo, que assim seja, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus.